O que acontece se você volta para a indústria da moda depois de um intervalo de mais de cinco anos? Isso é o que nós vamos falar hoje quando comentarmos o show fashion de Albert Elbas. Mas quem é Albert Elbas? Bora descomplicar? Após 14 anos, gente, 14 anos, à frente da casa Lanvin, Albert Elbas sai de cena como fashion designer, diretor criativo e entra no mais profundo silêncio. Lógico que ele sempre participava de conversas com universidades, com alunos, com jornalistas, mas não se ouve mais falar dele. São muitas coleções, muitas coleções. Ele sai em 2015 para voltar à cena agora, em 2021. Mais precisamente, em... Yogi escreve aí quando? Acho que foi janeiro. Há dois meses atrás, na realidade. E aí todo mundo pensa, o que ele vai trazer de novo? E ele trouxe. Ele trouxe inovação. Ele conseguiu captar as necessidades de uma nova mulher. Ou melhor dizendo, da mulher que sempre esteve dentro da gente e nunca deram voz para ela. Quer ver uma coisa interessante que a gente vai ver aqui? Porque vale esse spoiler. Ele colocou zíper com alças que você mesmo consegue fechar o seu vestido. porque ele disse que a mulher ficava eternamente dependendo de outra pessoa para se vestir e que isso era uma forma de não feminismo, de dependência. Ele fez todo um laboratório. Ele entrou em contato com mais de, sei lá, três... A gente vai ver marcas e lugares que desenvolvem, laboratórios mesmo, testes de modelagem para trazer uma nova identidade, uma nova proposta para a moda feminina. Vamos ver? Eu acho que super vale a pena. Por que a gente está assistindo isso hoje, Tietê? Já não passou a semana de moda? Passou. Mas hoje nós vamos comentar aqui sobre inovação. Identidade. Inovação, identidade. Feminina. Muito se fala, ah, o novo normal. E só fica por isso mesmo. Mas quem, na moda, está fazendo algo pensando em uma nova identidade? Pensando em novas necessidades que nós, mulheres, buscamos? Vamos lá? Mais uma coisa antes da gente entrar. Ele comenta que moda e comida são duas coisas que não têm muito tempo, que não existem grandes revoluções, mas que, ao longo do tempo, vão sofrendo pequenas mudanças. Ele se diz um verdadeiro laboratório e que alta postura é sobre preservar. Isso a gente já falou aqui. Você já viu o vídeo sobre alta postura? Vale a pena. O que é alta postura? Por que existe? Qual o sentido? Outra coisa interessante para conversarmos aqui. Vamos lá. Ele começa, EI, ZI. EI, de Albert. ZI, que é o final, de Elbas. Eu amo como as pessoas montam marcas. E aí ele vem como num filme baseado numa história verdadeira. Vocês vão ver que lembra muito essa coisa de laboratório de Dexter. Aí ele fala, nós estamos para começar. Aí mostra esse laboratório. Quem são as cientistas? ó, as modelos. E aí ele fala, olha, the show fashion. Fazendo aquela brincadeira com fashion show. Uma coisa espetacular, porque cria realmente essa coisa da lente com os espelhos e traz as modelos de uma forma mesmo muito importante dentro do desfile, que muitas vezes a gente vê a modelo como alguma coisa assim objetificada, né? E não é aí. Nós estamos aqui com todas as garotas e aí surge essa modelo. Porque o que ele fala? Ele fala que ele queria fazer uma moda para a mulher, um vestido que desse apoio à mulher, que apoiasse a mulher em seus movimentos. Aí está quatro, três, dois, um, vai. Aí, ó, atrás de mim, o Albert está se arrumando para o seu discurso e a gente está pronta para ver o que ele vai falar. E aí mostra ele fazendo um sketch, porque ele realmente desenha. E aí ele começa a conversar, dizendo que ele está muito feliz por estar aqui e que essa manhã, preparando para o show, ele não estava muito certo se ele devia usar uma gravata borboleta vermelha ou uma gravata borboleta amarela para combinar com o cabelo. Mas talvez nada de gravata, só eu e a moda. E aí é isso. Então, aí, eu estou tão alegre de estar aqui e de apresentar esse evento que a gente vai ver. Ou seja, sem máscara, ele puro, autêntico. Ele falou que precisava de ter tido tempo para se apaixonar pela moda de novo, tempo para pensar, para sonhar. Ele foi de volta para o passado. Ele questionou o presente. Ele tentou imaginar o futuro. Então, ele deixou a moda, mas ele não deixou a indústria. Ele viajou por todo lugar do mundo, mas uma visita no Silicon Valley, nos Estados Unidos, fez com que ele sonhasse de novo. Sabe o que ele... E aí ele perguntou, pode tradição e tecnologia existir? A moda ainda é relevante? Ainda é relevante hoje? E a resposta é sim. Quando as coisas não estão fantásticas, a gente precisa de moda. E aí a coisa começa, a moda, ele tem algumas referências, a gente vai ver Pérola como referência, os vestidos. Oi, gente! Bem-vindos ao nosso estúdio. E a gente tem Ana Winter, Mark Jacobs, pessoas... Aquela Maria Grácia Chiuri, da Dior, Ana Deloruzzi, super influencer. Eu adoro moda, gente. A gente tem tanta reputação. Eu acho que a gente tem uma grande indústria. Muito obrigada. E aí, Eizi é a primeira letra e a última letra do meu nome, Alvaro Albas, Eizi. E isso não é a minha volta, é a nossa. Nós somos uma fábrica, um laboratório, e nós estamos começando pequenos. Eizi é sobre uma história de cada vez. Daí a história do filminho. Não é sobre coleção, nem é sobre capsules. Essa coisa que tinha, a capsule collection, ele falou que ele é... ele adora remédio, ele é hipocondríaco, então, cápsula é uma palavra meio complicada. É uma história de cada vez, uma coisa de coisa... Aí a mulher fala, é, gênio! Eu comecei esse projeto com vestido preto, o vestido mais icônico em qualquer guarda-roupa de todas as mulheres. E aí, como vocês podem ver, lógico, que ele é gordinho, ele adora jantar e almoçar. E uma coisa icônica que ele encontrou com todas as mulheres é que elas estavam... Com todas as mulheres que ele encontrou, elas estavam batalhando com o peso. E aí a gente entra na história da modelagem. E tudo que eu queria ser era talvez um mágico, um mágico que fizesse aquele vestido mágico que fizesse com que cada mulher com o corpo que ela quisesse ter. E aí ele pensou, mas isso é tão de ontem. E ele pensou, eu não tenho de ser um designer, eu tenho de ser um engenheiro e eu tenho de começar a pensar e pensar em construir um novo tecido, um novo tecido que vai abraçar a mulher. Quais magras elas são? Tem que ser um vestido anatômico que pode formar todas as curvas, que faça com que você sinta que foi feito para você. E essa coisa do feito para você é muito alta costura, né? Aí ele entra nessa fábrica, quis criar vestidos com elegância e com técnica acima da normalidade. e aí essa zona que é seio e cintura e quadril que é o cerco central, ele trabalhou com treze fios de diferentes extensões e colocar, poder, ter a facilidade de caminhar. Tiveram várias, vários testes, várias provas para poder encontrar exatamente o que o Albert Elbas procurava, fios diversos, lycras diversas, para achar o resultado melhor, um produto ideal que fosse, representasse realmente o desejo de todas as mulheres. isso que eu achei sensacional, de xx pequeno, de extra, extra, extra pequeno, são dois x, até extra, 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 extra largas, que tem muitas mulheres que são extremamente pequenas, que não querem ir para o departamento infantil, e tem outras mulheres que são xxxx large, e elas não acham roupas e é aí que ele vai ajudar. Aí essa mulher, ele está falando que joga para dentro, empurra para fora e faz com que você se sente melhor e você pode atender o telefone, buscar seu marido, organizar um show e trabalhar. E aí começa o show, um show que pode, um vestido que pode modelar todas as curvas e pode fazer com que você sinta que foi feito para você. O laboratório que a gente viu é o MAS na Itália, que faz essa performance de elegância superior à norma. O que eu acho bacana é que isso sim é uma alta costura da atualidade, porque é uma alta costura de tecnologia, é feito para você. Então, de repente, é um novo ateliê aí que a gente vê nascer, que é o ateliê da tecnologia, que é muito importante. É o corpo. A gente pode observar que tem vários corpos com várias tipologias. Então, não é mais você que se encaixa ao vestido, é o vestido que se encaixa a você. sentiu a mudança do movimento moda? É o que todo mundo buscava, pede, e que é difícil você fazer essa modelagem no tecido plano. Porém, se você tem um tecido ajustável, pode ser uma forma também dos custos, porque os custos são muito altos. Ele fala que ele não vê mais os vestidos, ele vê as mulheres e que ele faz esses vestidos fazem com que as mulheres apareçam, não que elas desapareçam. Então, muita... Tudo que... Aí que ele está falando aquilo que eu falei, todos os vestidos para a mulher são sempre atrás e as roupas masculinas são sempre na frente. Camisas, paletós, calças. e ele falou como é que eu posso ajudar a mulher nisso? Quando a primeira... Aí ele lembrou que quando a primeira roupa de surf masculina foi feita, tinha uma tira para puxar, porque o homem é independente, né, gente? Sempre. Então, bingo! Agora, ele tem... Você fecha o zíper, ele tem essa alça para fechar o zíper. Aí já fica essa andinha assim, meio filme, a interação dele e as apresentadoras. Ó, aí é... Só aí ela já está mostrando as joias. Gente, muitas pessoas me perguntam como é que é essa história de desfile. Você tem que ver a comunicação nos mínimos detalhes. Aí mostrou as pérolas e aí faz um filminho para mostrar o quê? O acessório. Aquilo que vai... Aí, ó. Como diamantes e pérolas, custou muito dinheiro para aparentar, para ficar assim, querida, como diamantes. Então, ele já traz a preciosidade que é um valor do luxo, é ou não é? Diamantes e pérolas. Vão elas de novo. Outra versão. Outro colar. O que é? Outro colar. Olha a alça para você vestir o colar. O que é? se vocês observarem todas as poses que ela está fazendo, está mostrando, está mostrando exatamente a maleabilidade. E agora ele começa a falar que todo mundo gosta de tênis. Homem gosta, mulher gosta, é uma coisa divertida, para ele é como calçar um brinquedo. e ele começou a ouvir muitas mulheres falando que estão sentindo falta de pumps, de escarpins. Aí ele falou, mas por que isso? Por que você está sentindo falta de salto? Porque alonga o meu corpo. Aí ele pensou, o que eu preciso pensar? Aí ele pegou o tênis e fez bem com tudo. Ele gosta de chamar de sneaky pump e o time chama de sneakers, pointy sneakers. E aí, se é para alongar o corpo, aí entra toda a parte de movimento e mostrando os tênis. e qual que é a... Esse é sensacional. E a inspiração aí, muita inspiração dos anos 80, quando a gente realmente via esses programas de televisão bem aeróbico, né? Então, está mostrando tanto a roupa quanto os sneaky pumps que te dá esse dinamismo. com dinamismo que as mulheres adoram. Olha aí, call now. Sabe? Tipo aquela coisa de chamar, de ligar, de pedir para comprar call center. E aí, é um programa. Olha lá. super tech, de técnico, ou super chic, smart chic. Ele queria usar a fibra que usa em roupa de ginástica ou em roupa, ou em lingerie, mas de uma forma mais elegante, menos esportiva e, mesmo assim, técnico. E aí, ele vai, mostra essa empresa que é na Holanda. Não sei se vocês sabem, a Holanda trabalha também muito com tecnologia têxtil. E aí, eles vão, aí ele vai para outro lugar com um, na Espanha, a gente falou de três laboratórios, né? Então, um filamento, dentro tem 96 filamentos, gente. Então, quando eu já falei de torção, você vai, você tem uma, para formar uma, um tecido 3D, mesclando todos esses tecidos, todos esses fios. Então, funcionalidade, a, funcionalidade, teste, não, um tecido que não leva solventes, que não consome, consome água, um vestido que não causa poluição, esse era o tecido. Então, produzir alguma coisa desse nível, aí, a pessoa aqui está falando que ele é um herói, e o Albert Elbas está falando que você pode usar o ano inteiro, inverno, verão, dia de chuva, dia de sol. Por quê? Porque tem a tecnologia da transpiração, como as roupas esportivas têm hoje em dia. Então, aí que entra a tecnologia. essa tecnologia de tecidos que é superior em maciez e elasticidade. E aí, eles vão mostrar agora que ela é seasonless, ou seja, sem estação. Você pode usar a função da moda no dia e no tempo que você quiser. isso vai ser sensacional porque você faz uma coleção que atende hemisfério sul, hemisfério norte, uma coleção que não importa, que você pode levar para qualquer lugar que você esteja viajando. Ou seja, só nessa você compra alguma coisa longeva. Você não está no consumo pelo consumo e sim um vestido bonito, flexível, que seca rápido e que também transpira. Ou seja, essa é uma microfibra de nylon que preza o conforto e a versatilidade. Projeto. aí tem todo esse bastidores, espaguete está no microondas, papai vai te encontrar. Então, é toda essa, mostrar todos os papéis que uma mulher atende hoje em dia. Aí ele fala que esse momento é um momento de mudança, que todo mundo descobriu que tem uma casa. A gente trabalha em casa, a gente fica em casa. e aí ele estava pensando todas essas mulheres que estão usando jogging e lagging e booties e de repente elas têm que estar prontas. Ele estava pensando em todas as mulheres que estão de repente fazendo yoga de manhã e aí tem um zoom com a gente aqui. E aí o que fazer? Como mudar o in da casa com o out da rua? Porque mesmo estando em casa você se relaciona com quem está fora. Lembra? Antigamente eu precisava ir à escola. Hoje eu posso ficar em casa sendo escola. E eu e tanta gente mundo afora. E aí ele mostra essas peças básicas, como você vai compondo. E como a gente viu, a partir do momento que você tem todas essas qualidades nessas roupas, você vai compondo seu guarda-roupa e ele combinado entre si, as peças combinadas entre si permitem que você tenha algo pessoal, alguma coisa de identidade. Ele sentiu muita falta de ser abraçado esse ano. A distância social foi a morte para ele. Ele colaborou com alguns artistas para criar beijos, para criar uma segunda pele. Aí ele chamou os pijamas de lazy 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 se você está na cama e lazy crazy se você decide sair. E aí ele vem com todas essas palavras positivas e momentos que realmente a gente sente abraçada. Dança comigo, me beije, com muito amor para todos vocês. São peças que devem lhe abraçar. Você é uma estrela, então passar uma mensagem positiva. Eu acho que nos últimos anos eu senti que a gente está vivendo num mundo que tem muitos likes. mas ele sente muita falta de amor. Obrigada por escutar a voz de vocês. Eu queria escutar a voz de vocês hoje. Eu quero que você diga quem você é, que a gente rir, que a gente passa a rir juntos, chorar juntos, mas isso tudo é, para esse projeto foi um sonho que se tornou realidade. Obrigada a me ajudar. Espero que você goste dos projetos, das nossas roupas. A gente tem de lidar a força para que você seja quem você é, para amar vocês, para que você seja quem você é. Muito obrigada por fazer parte desse projeto. Eu amo vocês. e também ele falou para estar aqui perto de mim. Bem-vindos a todos, o finale deve começar e a gente está super animado. E aí tudo vira uma grande festa de um grande abraço, como todo finale, e ele falou obrigado por me ajudar. Então, ele realmente agradece a toda equipe, a todos que participaram nessa jornada incrível, porque é uma jornada em tempos de pandemia, é uma jornada realmente disruptiva, é uma proposta nova, é uma proposta de novo, como eu falei ali atrás, de da moda servir à mulher, não da mulher servir à moda. E aí a gente vê vários modelos que podem se adaptar a várias tipologias corpóreas, eu acho sensacional essa ideia de seasonless, não importa a estação, não importa a temperatura, e esses tênis, para quem acha que a moda já parou, já tem gente faussando esses tênis e fazendo muita foto, muita coisa. Obrigada por ter assistido o AZ Show, foi maravilhoso, e ele fala de novo, eu amo vocês, compre e explore agora na Farfetch, na Neta Porte, e no AZ Factory, e ele fala I love you, I love you, aí eu Olha lá, obrigada por ter trazido de volta. Sentimos a falta de você, oi, Albert, obrigada por você ter de voltar, eu não posso esperar toda a mágica que você vai trazer, isso é essencial, você fez falta, a gente está feliz que você vai voltar. A Anna Winter mandando todo o amor dela, aí a Susie Manquez, que é amigona dele, Albert voltou, e é isso, e aí ele traz as modelos que fizeram parte, com o nome de todo mundo, eu acho que é realmente um novo olhar para a moda, para a criação, especialmente para a mulher. o Pierre Paulo Picholi já traz sempre esse reconhecimento com a equipe e com as mulheres que trabalham e desfilam, os homens também, com toda a equipe, eu acho que esse é o momento de se não existem grandes revoluções da moda, que essas pequenas mudanças éticas aconteçam mais e mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, eu realmente esperei que as semanas de moda terminassem para vocês não acharem que isso era mais um desfile aleatório fora do, assim, fora de alguma novidade, não fosse um desfile a mais na realidade. eu estou muito feliz de em todo esse momento, nessa distância que a gente está, poder também contar com a tecnologia e apesar de, às vezes, não ser uma qualidade maravilhosa, eu estou aqui, não vou deixar vocês, por isso, deem seu like, vai curtindo, segue a gente no Instagram, descomplicando a moda, underline oficial, me segue, ttlaudares, eu compartilho algumas coisas do meu dia lá no Instagram e vem aí muita coisa boa, eu conto com vocês, um beijo. vicinity e delle de repente o o ígale Legenda Adriana Zanotto